oi galerinha do canal mais um dia de colheita aqui no nosso quintal a ju não aguentou nenhum vídeo já tá comendo pitaya aí né ju tá uma delícia essa pitaya gente gente hoje é dia de colheita de pitaya aqui no quintal como é que nosso pé de pitaya tá bem recheado olha gente eu vou colher pitaya e já tá comendo pitaya a Júlia já tá comendo a dela né ju olha o tamanho dessas pitaya elas são bem docinhas temos banana também para colher hoje mais banana né Júlia essa aqui é a pitaya vermelha de polpa branca olha o tamanho dessa pitaya o segredo de você ter uma pitaya grande assim é uma polinização cruzada o que é isso você vai pegar o pó ali de outra espécie de pitaya e fazer a polinização da em outra espécie exemplo aqui nós pegamos o pó ali da pitaya rosa e polinizamos a pitaya vermelha de polpa branca para vocês terem uma ideia do tamanho dessa pitaya olha o tamanho de minha mão aí é uma pitaya enorme olha o tamanho daquela ali é bem maior acredito que uma pitaya dessa deve dar os nossos 900 a 800 a 900 gramas bem grande e também uma boa adubação né depois eu vou fazer um vídeo de adubação de pitaya para vocês tá adubando suas pitaya e conseguiu umas pitaya grande igual a essa olha galera essa aqui é maior ainda e aqui perto do pé de pitaya nós temos o amor a gente que pena a mano tá dormindo ela ia adorar com a pitaya porque eu achei uma mini pitaya aqui para ela a manuzinha acabou dormindo deu para participar do vídeo de hoje aqui nós não temos um muito tempo para fazer vídeo nós temos que fazer só na parte da tarde é quando eu chego do serviço a júlia chega da escola e a Irlanda chega do serviço também aí a manuzinha acabou dormindo nós vamos fazer a colheita aqui para ela bora lá né Ju vamos começar fazendo a colheita aqui e eu vou continuar comendo minha pitaya aqui olha só gente essa daqui nós não vamos colher elas todas nós vamos colher as que está em cima dos muros tem bastante em cima do muro e essa daqui nós vamos deixar elas para depois e lá fora ainda tem bastante verdade e olha galerinha colhemos algumas tem bastante pitaya para colher ainda e olha gente pitaya amarela amarela não vejo a hora de colher elas que elas é uma delícia bem docinha amarela que é bem doce mesmo colhemos essas lá fora a gente e lá ainda ficou mais pitaya ainda para colher olha no pequeno espaço você pode colher bastante fruta você vê que nós temos goiaba temos a pitaya pink ali tem maracujá Silane vai colher a pitaya pink que é a preferida dela mais doce olha essa aqui é a pink olha só como é que ela tá tão bonita gente eu adoro essa pitaya ela é muito gostosa ela é muito gostosa muito docinha galerinha a vez aí pelo celular vocês não tem a noção mas as pitaya é enorme as pitaya é bem grande oi gente agora eu tenho grande e vou ajudar minha mamãe a colher as pitaya porque já terminei a minha meus pés de cítrico estão desenvolvendo já saiu brotos novos limão taiti aqui não falta bastante limão taiti saindo mais flores limãozinho e olha essa muda que eu fiz através da alporquia eu tenho vídeo no canal mostrando como fazer muda com a galha vocês podem ver que ela tá plantada aqui nesse esse é um balde que eu trouxe do lixo ele pega 10 litros de terra olha como ele tá em florada gente cheio de limãozinho coloquei aquela casca de pitaya pra fazer adubo a Julia que faz os adubo orgânico aí olha esse pé de pimentão plantado num vasinho de 5 litros e a nossa colher tá ficando bonita olha gente nossos pimentões como é que estão bem bonitos o tamanho desses pimentão né Julia aham ó um dois três quatro cinco cinco pimentões verdes e um vermelho bastante pimentão olha o tamanho desses aqui ó e gente e eu amo pimentão com carne moída a Julia gosta de pimentão com carne moída vamos fazer a receita no fogão a lenha né Julia é uma delícia alface aqui é o que não falta essas nossas alface crespas bastante alface e gente esses alfaces estão bem bonitos acho que a gente vai ter uma colheita de todas essas alfaces aqui coentro pimentinha da da Manu né Manu não deixa nenhuma no vídeo passado ela pegou todas as pimentas mais pimentão galerinha nesses cada vaso desse aqui eu planto três pés de pimentão e gente eu achei um pimentão bem grande bem bonito olha aqui bem grande mesmo tem mais aqui tá assim ó e gente olha esse hortelã como que tá bem bonito usamos esterco para adubar esse hortelã olha gente olha o tamanho das folhas dele mistura com essas cor essas verdes escuro e essas verdes claro aqui e fica bem bonito um verde bem bonito agora nós vamos de colheita de banana gente já tô aqui perto dos meus pés de milho a filha tá doidinha pra esses amigos dela ficar bom pra ela poder comer milho assado nunca ouvi uma pessoa gostar tanto de milho assado e gente daqui de cima tem muita banana madura olha galerinha todo lado aqui pitai ó essa pitai é a pitai rosa a saborosa minha preferida Manu também adora ela fica com a boca rosinha mais bonitinha olha isso aqui é a temoia a temoia que é uma das frutas mais deliciosa que existe isso aqui é um cruzamento da apinha com a xirimoya né e a pitai pode ser plantada em qualquer cantinho aqui nós plantamos beirando o muro ela vai subindo colocamos um pedaço de pneu para elas segurar as galhas delas e o resultado é esse aí que pitai é mais bonita deu bastante pitai gente e aquelas que a gente tirou foi pro lado de lá porque lá não tem como a gente gravar porque tá lá na rua olha isso deu bastante pitai lá aquelas que nós colhemos foi de lado em fora olha aqui dentro como que tá bonito olha aquele canto ali tantas pitai que saiu galera olha o tamanho dessa pitai aqui pra confessar a verdade nenhuma tinha a vida dela tá aqui do que traz uma coisa de bananeira mas ela é muito grande depois no próximo vídeo eu vou pôr alguma coisa perto dela pra vocês o tamanho dessa pitai ó gente antes a gente só tinha uma caixinha de jatai agora nós temos um monte andamos fazendo uísque aqui pra pegar jatai pegamos aqui mesmo no quintal depois vai ter um vídeo aí mostrando como você pegar jatai aí pro seu quintal jatai que ajuda muito a polinização aí das suas flores excelente pra você ter no seu quintal e bastante pitai verde ó saindo mais botão floral aqui de pitai já descobri uma coisa aqui acho que essa pitai é rosa a Júlia que aprendeu a identificar a pitai é rosa moda as manchas brancas né Júlia aham essas pitaias estão muito bonitas e aqui as minhas princesinhas a banana marsã espero que elas vai produzir daqui uns dias bem deliciosas essas marcas olha gente antes eram as quatro princesinhas mas só que cortou aqui agora só sobraram três essa aqui já deu um caixa as filhas agora fizemos uma poda aqui no pé de amora ele tava grande e o resultado é isso aí ó pé de amora podou brotos novos mais amora nova e também acho que vai crescer folhas novas olha gente ali cheia de amorinha ali cheia de amorinha acerola ceriguela ceriguela no vaso galerinha hoje eu fiquei bem feliz ó eu tava olhando aqui esse pé de o caixa de banana que nós vamos colher e eu vi aqui ó que esse o meu pé de articum ó começou a produzir olha que belezinha primeira vez que ele tá produzindo olha que legal é plantado nesse vaso a gente tinha mostrado aqui a minha mãe ama ceriguela essa ceriguela aqui é da da ceriguela amarela vou arrumar uma muda da vermelha ó gente desculpa se eu farei acerola porque as vezes eu troco os nomes mundo de sempre né Júlia aham mas essa daqui é a ceriguela olha aqui olha e mais uma muda de limão aqui feita através da alporquia plantado nesse vasinho e ele tem espinho gente e agora chegou a hora aqui de colher banana isso aqui é um pé de banana prata as bananas já tá amadurecendo aí no cacho esse pé de banana tá plantado no no solo no chão olha galerinha bastante banana madura a banana quando madurece assim no no cacho ela fica bem mais doce olha gente ajuta ali embaixo você tem a noção do tamanho do quintal ó é um quintal pequeno só que é bastante produtivo então vamos colher o nosso cacho de banana que eu vou ter que cortar o pé aqui não vai ter como eu filmar vou colher e vou mostrar para vocês e olha e já colhermos o nosso cacho de banana e eu tô doidinha para comer mamãe mamãe eu vou tirar uma aqui banana prata vamos ver se tá doce olha gente e olha aquela amarelinha gente a casca nossos amigos passarinho andou dando umas beliscadas por aqui né só faltou a manuzinha como é que tá Julia tá uma delícia olha só gente então essa foi a nossa colheita de hoje e aquela banana tá uma delícia fizemos uma bela de uma colheita né Ju que ficou bastante pitai ainda para a gente colher gente mais caixa de banana daqui um dia se Deus quiser nós vamos colher mais né Ju e eu queria também mandar um beijo para todos vocês e até o próximo vídeo tchau